Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Não né, tá tudo certo com os últimos acontecimentos aí, principalmente ligados a Uber, não é verdade? Mas antes, hoje aqui 2 graus, não, 3 graus, sensação térmica de menos 2, tá? Amanhã parece que é 1 grau e depois de amanhã é 0 grau. Sensação térmica, não sei o que vai dar, mas é o que a gente tem aí, é o que tem que acontecer. Gramado ontem, pra quem tem curiosidade, nevou, nevou e parece que não foi pouquinho, tá? Ficou a cidade bonitona aí, olha só, né? Pra quem procura frio, pra quem quer frio, a cidade ficou toda branquinha ontem, né? Que é uma coisa bem rara de acontecer, por mais que aqui seja muito frio, não é uma coisa muito comum de acontecer, tá? O que mais que eu queria falar aqui, olha só a camiseta que eu ganhei ontem da nossa amiga Paloma, lá da Austrália. Paloma, muito obrigado! Eu não sei porque ela falou que essa camiseta é minha cara, tem treta. Até parece que eu sou da treta, né Paloma? Até parece, eu só gosto de um bate-boca de vez em quando, uma discussãozinha, mas faz parte do jogo, né? Mas eu sempre digo, né? Bater boca, discutir sobre assuntos é bom, no fim das contas, pra todo mundo. E vamos ao assunto principal aqui, né? Que isso aqui, isso aqui foi o que causou o rebuliço todo ontem, porque a Uber sempre, sempre até, sempre não, quase sempre, até ontem na verdade, ela disse que não teria problema com a taxa de aceitação, né? A taxa de aceitação não teria problema, mas só que essa historinha mudou ontem. Eu particularmente não esperava que isso acontecesse, né? Eu sabia que a Uber ia tentar tomar alguma atitude, alguma coisa, mas não mudar totalmente o que eles diziam pra nós até então. Que a gente não se preocupasse então com a taxa de aceitação, né? E se preocupasse muito mais com a taxa de cancelamento. Que a taxa de cancelamento, quando a gente aceita, a gente gera uma expectativa no passageiro. E quando a gente cancela, a gente acaba não indo buscar, isso é complicado pro sistema, né? Isso é complicado pra eles, o pessoal fica bravo, fica chateado, né? E até aí, compreensível, né? Por mais que eu acho que grande parte das vezes que a gente não aceita as corridas, na verdade, elas não são rentáveis. Primeiro, elas não são rentáveis. Segundo, e muitas delas é risco de segurança. Eu, pelo menos, uso principalmente risco de segurança. Porque eu, primeiro, não aceito, né? E primeiro, quando eu não aceito, é porque realmente a corrida é muito ruim. Porque normalmente eu uso bastante o direcionamento pra trabalhar durante o dia. Por isso que as minhas taxas não são tão complicadas. Mas vamos ler aqui o que que eles mandaram. Fique atento à sua taxa de aceitação. Nos últimos dias, notamos que sua taxa de aceitação está bem abaixo da média da sua cidade. Em nível inferior a 10%. Caso esteja com alguma dificuldade ou algum problema que tenha acontecido, por favor, reporte o ocorrido por meio do aplicativo para podermos auxiliá-lo. Lembramos que isso pode ser considerado como utilização da plataforma, podendo causar... Má utilização da plataforma, podendo causar a desativação da conta. Essa parte aí embaixo, que é a ameaça clara, descarada, cuspida na nossa cara. A desativação da conta. Ou seja, não pode estar com a taxa abaixo de 10%. Não foi pra mim essa mensagem. Minhas taxas são um pouco melhores. Você sabe, eu não fico o dia todo na rua. Então, isso é uma coisa que acaba facilitando, de certa forma, pra mim. Eu não consigo fazer a grana que eu poderia fazer, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, acabo não ferrando tanto as minhas taxas. Principalmente durante a semana. Final de semana eu queimo um pouquinho mais. Fora que a gente tem o detalhezinho, por enquanto, do deslocamento. Não é verdade? Esse detalhe, por enquanto, porque tem alguns lugares que eles já estão mexendo no aplicativo. Então, vai complicar ainda mais. O que que isso me parece, né? Acabou a quantidade de novatos pra rodízio, né? Diminuiu muito. Eles não conseguem mais motoristas novatos pra fazerem as corridas ruins. O pessoal que entra e quebra em dois meses, ou aprende a trabalhar em dois meses. Na grande parte das vezes, tá? Então, acabou-se. Acabou-se esses motoristas, essas... Essas... Essas chances que eles tinham, né? De utilizar desse rodízio. Não tem mais como. Ligado a isso, somado a isso, os motoristas que estão trabalhando não têm mais conseguido aceitar as corridas. Não é que não estão querendo fazer as corridas. Cancelar a corrida aqui que tô contado. Não é que não estão mais querendo fazer as corridas. Não existe isso. Não existe isso. É que as corridas não estão rentáveis, né? E principalmente por causa das mudanças... Das mudanças atuais. E a gente sabe disso. Né? Combustível lá em cima. Uber nunca aumentou a tarifa. E nos últimos dias a gente sabe que eles diminuíram a tarifa do UberX, tá? Se igualando ao Uber Promo e muitas vezes pagando menos que o Uber Promo. É uma reclamação geral, 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 tá? Grande parte do país, eu diria, grande parte do país, já está relatando pra gente, tem canal principalmente, que as corridas do 99 e Poupa estão mais rentáveis que as corridas do UberX. E... Ó, tocou de novo. Corrida de 1.8 km, 6,71. Então as corridas realmente estão mais rentáveis no 99 e Poupa, cara. Entendeu? Do que as corridas do UberX. Rio de Janeiro, eles deram uma derrubada absurda nesses últimos poucos dias. Né? E todo mundo lá se deu conta que isso aconteceu alguns dias depois deles terem implantado. Algumas semanas depois deles terem implantado essa dinâmica picolé nova sem vergonha que só nos ferra. Ou seja, a gente está cada vez mais amarrado ao aplicativo. Pelo menos a gente não aceitava as corridas. Agora eles querem tentar de alguma forma fazer com que a gente aceite as corridas, tá? Eu vim aqui dizer que vocês não sabem trabalhar, que tal, tudo mais. Eu não posso falar uma coisa dessa, entendeu? A minha realidade é aqui no sul, aqui do lado de Porto Alegre. Se fosse em Porto Alegre seria já outra realidade. Entendeu? Se fosse no interior, né? É outra realidade. Cada lugar tem a sua forma de trabalhar, né? E eu acho muito perigoso quando a gente fala, né? A minha forma de trabalhar é correta. Porque a minha forma de trabalhar é totalmente diferente do local onde o outro parceiro trabalha. Começa pelos valores, né? Tem local aí que a corrida mínima é 4,50. Vocês viram? Eu fui a Bento Gonçalves essa semana, foi impossível trabalhar lá semana passada. Foi impossível trabalhar lá. Vocês viram porque estava na live, tá? Para quem não acompanhou. Impossível. As corridas todas de média 7, 8 quilômetros entre buscar e levar o passageiro pagando 4,50, que era a mínima lá. Aqui é 5,20. Então como é que eu vou dizer que alguém não sabe trabalhar em algum lugar se não tem nada a ver com a minha realidade aqui, pelo amor de Deus? Entendeu? Pelo amor de Deus, não tem muito o que se fazer. O que eu noto agora? Né? A gente... Cara, é complicado falar isso, mas a gente vai ter que tentar dar um jeito de tentar aceitar um pouquinho mais de corrida, pelo menos para passar de 10%. Entendeu? Ou trocar de vez a plataforma. Porém, a plataforma da 99 Pop também tem os mesmos detalhes. Ela também te exclui, né? Um dia... Pode te excluir permanentemente, porque ela também está ameaçando. Né? Ou ela pode te bloquear, que nem ela bloqueia todo mundo aí por um dia, dois dias e meio, por horas e tudo mais. Então, tudo isso está complicado. Né? E os app, conforme eu botei aí, né? Eles estão muito em evidência. Eles estão muito em evidência nos últimos dias, né? Estão na TV, estão no Twitter, muita reclamação de passageiro. E eles, como sempre, ao invés de tentar melhorar alguma coisa para o motorista, para tornar todas as corridas rentáveis, que é o que eu digo, todas as corridas deveriam ser rentáveis para os motoristas. E para a plataforma também. Todas as corridas deveriam ser. E eles não fazem isso. Eles não fazem com que as corridas sejam rentáveis e agora querem empurrar na bunda do motorista de qualquer forma que façam e que aceitem e que não deixem o passageiro esperando. Tu acha que eu, particularmente, quero o passageiro esperando? É óbvio que eu não quero. Eu queria fazer todas as corridas. Deixa eu pegar o William aqui. Já continuo. Eu não quero deixar o passageiro esperando. Tu, motorista, com certeza não quer deixar o passageiro esperando. Tu quer fazer corrida rentável. Tu quer que o teu dia renda. Tu quer sair para a rua e rodar o dia todo, né? Com corridas que valham a pena para ti. Que vai te trazer algum valor financeiro. E a gente sabe que a realidade de hoje é cada 10 corridas que tocam, entendeu? Se tu está com o aplicativo principalmente bem soltinho. Estou solto hoje, vou trabalhar para qualquer lugar. Se tu está trabalhando desse jeito, tu sabe que tu não vai ganhar dinheiro, entendeu? Cada 10 corridas que tocam, 2 ou 3 vão ser rentáveis. E isso, praticamente, independente do local e da cidade que tu trabalha. Não é verdade que está desse jeito? Ontem mesmo, um parceiro daqui, veio falar comigo que ele precisou do carro, porque deixou o carro dele na manutenção, precisou chamar o aplicativo. Ele chamou um rapaz que locou um carro, né? Está uma semana trabalhando de aplicativos, tá? Uma semana trabalhando de aplicativos. Ele disse que está estudando bastante pelo YouTube e tal, até para a decisão dele de começar a trabalhar nos aplicativos, tá? Olha só, verificou bastante no YouTube antes de começar, né? Viu que dá para fazer um valorzinho legal, alugou o carro. O cara estava das 5 da manhã às 10 da noite trabalhando todos os dias. O que estava sobrando para ele líquido era R$120, mais ou menos. E ele tinha que tirar desse valor o valor do combustível. Por quê? Porque ele realmente estava aprendendo a trabalhar. Quem está aprendendo a trabalhar, meu Deus do céu, se não tiver uma assessoria legal, alguém ajudando de verdade por trás, não vai ganhar. Não vai ganhar. Ou seja, o cara estava trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite já. Já fazia uma semana, 5 dias, alguma coisa assim, né? Ele estava sobrando para ele em torno de R$120, R$150 por dia. O cara estava fazendo ali seus R$350, mas estava indo tudo em combustível. Tudo em combustível, tudo em combustível. Ainda tinha que tirar o valor do aluguel do carro. Nesse R$120, R$150 que sobrava. Tu acha que esse cara vai aguentar mais do que um, dois meses? Esse é o rodízio que o aplicativo vive normalmente, tá? Do motorista que entra fazendo praticamente tudo que é corrida, né? Praticamente tudo quanto é coisa. E vai quebrar. E está acabando esses motoristas de rodízio. Não existem mais como existia antes. Todo mundo já sabe a realidade do que está acontecendo. Não tem mais como. Então já passou da hora, há muito tempo, dos aplicativos darem conta de fazer com que as corridas sejam rentáveis para a gente. É isso que eu falo. A gente não quer ficar brigando com o aplicativo que nem é uma briga desgraçada. Tu fica chateado, tu sai para trabalhar de manhã cedo. Tu liga os aplicativos, tu fica não aceitando, olhando, ficando brabo, ficando com raiva. Muitas vezes pega e volta para casa. Não é verdade, não é assim. A gente, tá? Que trabalha mais tempo. A gente aceita qualquer corrida ou a gente normalmente aceita as corridas melhores? Deu uma dinâmica aqui agora, hein? Deu uma dinâmica aqui, R$5 de dinâmica. É o frio, né? E o tempo? Outra coisa, como é que vai avaliar? Ah, porque tu tem que avaliar direitinho a corrida quando ela toca, porque é o ideal, porque tu tem todas as informações em 7 segundos. Não é todo mundo que tem a cabeça assim, ó, para calcular desse jeito. A distância para buscar, a distância para levar, enxergar o nome da rua, para que cidade vai, o valor que tu vai receber por isso, se é rentável ou não, a nota do passageiro. Como? Não tem tempo hábil. Para te conseguir pensar um pouquinho mais tranquilo, eu teria que ter uns 15 segundos tocando a tela. Um pouquinho mais tranquilo. Ainda assim teria gente que não conseguiria. Essa quantidade toda de informação veio, né, justamente para poder cobrar depois também. Olha só, a gente está passando todas as informações. Vocês não estão fazendo a corrida porque não querem. Não é porque não está rentável, gente. É porque não está rentável por causa do valor do combustível. A culpa é do valor do combustível? É também. Mas também é dos aplicativos que não ajustam nunca. Não é verdade? E as despesas, a gente, que eles nunca pensam. Nunca pensam em todas as nossas despesas para manter um carro. Tem, como eu sempre falo, tem aqueles 5% que ainda conseguem fazer grana. Mas os caras trabalham 15 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Não é verdade? Ou alguns que conseguem viver com um pouquinho menos. Para eles está bom. Porque o valor deles que eles precisam viver é um pouquinho menor. Então eles conseguem trabalhar ali 10, 11 horas por dia. Que hoje em dia não é grande quantidade não para botões de aplicativo, tá? 10, 11 horas por dia. Mas o que eles precisam de dinheiro para viver bem é muito menor. 1.500, 2.000 reais líquido, por exemplo. É o que eles precisam ver para eles estar bom. Eles se organizam dessa forma. A esposa trabalha. Alguém trabalha em casa. Entendeu? Alguém tem um bom emprego. Isso tudo ajuda. Então como é que eu vou dizer que a minha realidade é a realidade certa? É o meu jeito certo de trabalhar? Como que eu vou falar isso para alguém? Me explica. Posso dar dica? Posso trazer informação? Posso fazer tudo. Mas eu não posso dizer isso. Não posso, não posso, não posso. E para concluir, gente. O que a gente precisa mesmo agora. Para evitar ser excluído. Porque a gente não pode dizer agora. Não aceita tudo que é corrida. Não vale a pena. Não tem problema com a aceitação. Porque agora a gente ficou sem... Meio sem eira nem beira. O que eu falo? Printa essas coisas. Grava em um arquivo para ti. Entendeu? Todas essas informações. Tudo é prova para ti. Se tu precisar por acaso. Se tu for excluído por alguma coisa injusta. Guarda todas essas informações. Tenta trabalhar da melhor forma possível. Eventualmente. Eventualmente. Tenta pegar alguma corrida ali. Que não seja tão rentável assim. Para dar uma aumentadinha na tua taxa. Pelo menos passar de 10%. Entendeu? Aquela corrida. Tá, tá bom. Não é uma corrida boa. Mas é uma corrida que não vai me trazer peda. Vamos dizer assim. Ah, sei lá. Corrida de 2, 2,5 km por 5 reais. Tem gente que não pega corrida de 5 reais. De jeito nenhum. Realmente. Eu não sei agora o que dizer para vocês. E se eu disser. Faz assim. Eu posso estar errado. Então eu deixo para vocês essa informação. Mas eu estou pensando. Eu estou atrás de alguma coisa. Estou pensando. Minha cabeça está um turbilhão desde outra. Porque muita gente me chamando pelo mesmo motivo. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Eu tive a bosta do sino. Desculpa se eu não consegui trazer uma informação. Que seria bom para todo mundo. Desculpa mesmo. Um abraço, gente. Fui. Um abraço, gente.